Música Estamos de volta com o programa da comunidade Neste mês de janeiro a gente vai trazer a promoção de férias para sua mãe Neste mês Sazon vai dar um descanso para sua mamãe E premiá-la com super micro-ondas E para concorrer é fácil Basta enviar uma foto criativa com seu prato feito com Sazon A foto mais criativa vai ganhar no fim do mês um belíssimo micro-ondas Tem coisa mais prática do que micro-ondas? E tem mais, toda semana a gente vai premiar com uma super sexta Com o produto Zaginomoto para a melhor foto da semana Então você já sabe, hein? Sazon pode variar? Pode repetir 11 horas e 52 minutos Você que está aí do outro lado não se esqueça de participar conosco pelo nosso WhatsApp Só dá um jeito aqui no cabelo porque quando a gente faz Sazon a gente faz com o cabelo Quando a gente volta a gente faz com o outro 3307-39-51 é o nosso telefone para contato Para você reclamar Fazer sua denúncia Porque quem manda aqui é você Não sou eu Não é Gato Júnior Não é Carlinhos? Tem muito menos do Rui que mal fala Né, Rui? Quem manda é o diretor E vou olhar o Rui Quando o Rui fala Manda pouquinho O Rui só manda na 3 Só aí que o Rui manda Vamos lá você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade Ricardinho também manda Manda na mesa de sua E é nessa hora que eu peço para Ricardinho Soltar a sirene Solta a sirene Ricardinho Porque tem destaque de polícia na tela do programa da comunidade A noite foi bem violenta Teve muitos homicídios E é o que a gente vai trazer agora aqui na tela Solta pra mim É isso mesmo Foram 8 homicídios Só na noite de ontem Na madrugada de hoje Um deles foi por volta das 7h20 da noite Um homem de 27 anos Foi morto com 6 tiros na cabeça O crime foi na rua Ulisses Tapajós No conjunto Jardim Versalhes Zona Centro-Oeste da cidade A vítima foi perseguida por dois homens em um carro Ele percebeu a perseguição Correu para um quintal de uma casa Quando os suspeitos atiraram Já um outro homicídio aconteceu por volta das 8h30 da noite A vítima foi Jefferson da Costa Felício De 33 anos E o filho dele de 3 A criança foi atingida com um tiro na testa Por dois homens dentro da casa da família No bairro Terra Nova, zona norte da capital O pai da criança também foi atingido com uns tiros E morreu no local A criança foi socorrida pela mãe E levada para o pronto-socorro da criança Joãozinho, zona leste da cidade De acordo com informações da polícia Dois homens chegaram na casa Em uma motocicleta E balearam Jefferson Foi quando o filho dele também foi atingido E por volta das 9h da noite Nove homens foram até a casa da vítima Carlos Eduardo Ferreira Silva Três deles invadiram a residência E mataram ele A polícia investiga o caso Mas as primeiras informações que foram passadas É que a vítima fazia parte De uma das facções que disputam O controle do tráfico de drogas Aqui na capital Volto com você no estúdio Obrigada Priscila Uma criança de 3 anos Uma criança de 3 anos Que não tem nada a ver com a sujeirada dos adultos Não tem nada a ver com a maldade do ser humano A criança não tem nada a ver com isso A gente lembra aqui Nesse caso Da criança que infelizmente Morreu Lá Aqui na Avenida Brasil Quando o pai estava chegando E reclamou Que estava usando droga Na frente da casa dele Os caboclo voltaram Atiraram contra a casa E a criança morreu também O que a criança tem a ver com isso? Nada É muita maldade A gente fica Estarrecido Com tanta maldade E a gente traz aqui Todo esse número 8 Mais 8 corpos Que vai para o IML Para os peritos Que não param de trabalhar Desde a segunda-feira Ainda terem que fazer A liberação desses corpos 11h55 O Juscelio Paiva Traz outro caso de polícia Um homem foi decapitado Zona leste da cidade E é destaque de polícia Que a gente traz para você Agora aqui na tela Juscelio Pois é Marcelo Asmar O corpo foi encontrado Aqui na rua Bentivir Na cidade de Deus Na zona leste Aqui da capital Nesta área de mata A área ainda foi isolada Aqui pelo IML E o corpo do homem Estava enrolado Nesta lona aqui Na verdade E vários lençóis Agora o que chama a atenção Que de acordo com a polícia civil O homem estava algemado E foi decapitado O que significa dizer Que ele foi brutalmente assassinado E tem mais Além de ter sido decapitado A polícia diz também Que ele foi torturado A suspeita é que ele tenha sido torturado Já que os dedos Dos pés dele Também foram arrancados Essa área de mata Quem encontrou o corpo Segundo os moradores Foi um morador Que saiu cedinho Às 4h30 da manhã Para trabalhar E avistou aqui Já esta lona jogada Veio ver o que era E se deparou Com o corpo De acordo com os moradores A cabeça do homem Que ainda não foi identificado Estava jogado Mais ou menos Ali naquela área Ali naquela parte Inclusive Um dos cachorros Aqui da área Chegou a brincar com a cabeça De acordo com os moradores Eles estavam explicando Chegou a levar Aqui por um determinado Pedaço aqui Do matagal O vizinho saiu 4h30 da manhã Aí viu o corpo Aí chamou a vizinha Daqui do lado E aí mostrou E aí foi embora trabalhar E o corpo ficou aí Aí quando foi Mais 7h da manhã A polícia chegou Para remover o corpo Estava algemado E os pés dele Estavam atorados Estavam atorados Estavam atorados A polícia ainda Tenta saber Identificar aí Sobre as suspeitas Até o momento Não se sabe Se foi carro Que tipo de veículo Teria deixado o corpo Olha só Aqui ó Sacos Lençóis E também até esta lona Foi usada aí Todo esse material Para trazer o corpo do homem Toda essa lona Segundo os moradores Estava amarrada aqui Com esse cabo aqui Esse pedaço de fio E nesse momento A delegacia Especializada em homicídios E sequestros Já iniciou as investigações Mas até o momento O homem não foi identificado Juscelio Paiva Para o agora Obrigada Juscelio Paiva Crime brutal Eu não sei o que está acontecendo Em Manaus A delegacia A delegacia A delegacia É sabe É o tráfico de drogas Não tem outra explicação Porque esse tipo de crime Com tortura Com degola Com maldade Com perversidade Esse tipo de crime É tráfico de drogas É disputa por tráfico É acerto É disputa por ponto de venda de drogas É acerto de contas É débito que o usuário teve Não pagou E aí por isso morreu É traficante que comprou Perdeu a droga Ou não pagou E por isso morreu É tráfico de drogas E aí a gente diz Vale a pena essa vida? Quem está aí brigando com a família E aí vai se refugiar na droga Para ter um pouco de alívio da vida É pior É melhor ouvir a briga da mãe No pé do ouvido E do pai Aqui no tempo Na tua cabeça Do que encher tua cara de droga E depois Se perder nesse mundo E morrer com 20, 25, 27 anos Porque a expectativa de vida Para quem Tem envolvimento com o tráfico de drogas Não chega a 30 anos Tu já viu o traficante velho? Traficante idoso Que está traficando desde cedo Eu não estou falando ali Da vovó do tráfico Que viu ali o netinho Traficando Ou que viu ali o filho Traficando E falou Vou entrar nessa também Sou a vovó do tráfico Eu estou falando De quem está na droga Desde cedo Essa pessoa Vai ficar velha na droga? Não Não tem longevidade Quem é traficante Quem trafica Quem usa droga Quem é usuário De qualquer tipo de torpecente Não tem longevidade Morre cedo Morre cedo E o pior Morre cedo E ainda leva a família toda Para a destruição Porque nenhum pai Nenhuma mãe Vai ficar feliz Em ver filhos Usando drogas Roubando os pais Acabando com a vida das famílias Então essa morte Não tenho dúvidas É decorrente Do tráfico de drogas Agora O que? O que foi que a pessoa fez? E qual foi esse acerto? Só quem vai dizer depois É o Ivo Martins Que é o delegado titular Da Delegacia Especializada Em Homicídios e Sequestros O Ministério Público do Estado Criou uma comissão Para investigar A responsabilidade Da rebelião no Compagio A situação do sistema prisional E os contratos Com a empresa Que administra as unidades Também vão ser analisados São 12 horas É só informação diretor Tem alguém que vai entrar agora? Olha Você que tem do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade A gente vai trazer para você O que foi que a Priscila Gama Apurou lá no Ministério Público Estadual Porque tem que ser investigado E ela vai trazer agora As informações do MPE Para a gente Priscila O primeiro passo da comissão Vai ser analisar Para a situação da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa Que foi desativada em outubro do ano passado E precisou ser utilizada Para abrigar presos transferidos Nos últimos dias Nós queremos ver como estão as condições lá Físicas inclusive Para que se for o caso Nós cobrarmos algumas melhorias Se for o caso E também queria dizer para vocês Que na reunião de hoje de manhã Lá no Tribunal de Justiça Nós já tínhamos nos posicionado Contra a permanência A longa permanência Desses prisioneiros Naquele local A quantidade de presos provisórios No sistema prisional Também vai ser investigada Eles querem evitar excessos Nas unidades da capital E do interior A redução desse patamar Ele é necessário Para que haja um nível de tranquilidade Dentro do sistema Porque as pessoas Que estão Tendo privação de liberdade Precisam saber Que dia começa a sua pena E que dia ele termina a sua pena Que dia ele vai progredir de regime Isso ameniza um pouco Essa tensão Que hoje está dentro do sistema Os contratos Com as empresas Que administram os presídios Aqui na capital Também vão ser analisados Pela comissão O Ministério Público Dentro dessa comissão Que está avaliando Toda a crise do sistema Não tem dúvida alguma De que a avaliação completa Do contrato Da forma que foram Prestados os serviços Da forma como estão sendo Prestados os serviços De forma em que Foram feitos os pagamentos Serão avaliados Pelo Ministério Público Sem qualquer antecipação De juízo de valor Mas eu acho que a sociedade Hoje Põe dúvidas sobre a situação E que portanto Merece uma resposta É um sistema que está em colapso Infelizmente A gente precisa ver essa situação toda E como achar meios Para melhorar o sistema prisional Nós não podemos transformar O sistema continuar Mantendo um sistema prisional Como muitos dizem Um sistema que é uma faculdade para crime É uma faculdade para criminosos Nós temos que tratar o sistema prisional Como um ressociabilizador É um nome estranho, né? Inventei, inventei agora? Não, existe Tem que ser ressociabilizador Quem estiver dentro do sistema prisional Tem que sair de lá Uma pessoa melhor Um cidadão Uma pessoa que possa ser útil Para a sociedade E não uma pessoa que destrói Mais ainda a sociedade É isso O sistema prisional Ele tem que corrigir Ele tem que punir E tem que corrigir Nós não podemos aqui Ver o sistema prisional Como uma faculdade para bandido Uma faculdade para criminoso E é isso Que o nosso O nosso poder público Está fazendo Nosso poder público Está tentando Trazer Um sistema Que seja efetivo Para recuperar Efetivo Para Recuperar E não Matar pessoas Ninguém vai Ser preso Para Ser executado No Brasil Não existe A pena de morte E ainda bem Que não existe Porque nós temos Vários casos Dentro do nosso Sistema prisional Brasileiro Não estou falando Do sistema prisional Amazonense De pessoas que ficaram 10, 20 anos Presas Injustamente Você já deve ter ouvido Casos desse Tem um homem Que ficou preso 30 anos 30 anos Márcia 20 anos Em Pernambuco Ele era inocente Ele era inocente Saiu de lá Tuberculoso E HIV positivo E HIV positivo 20 anos Preso Sem dever Nada Para a sociedade Aí ele entrou Com uma ação Contra o estado De Pernambuco E ganhou Ganhou um milhão De reais No dia que o advogado Dele Ligou pra ele E disse assim Nós ganhamos Ele ligou de manhã E o homem morreu à tarde Quem ficou com o dinheiro Foi a família Esse é um sistema justo Um sistema que coloca Inocentes na cadeia E se existisse Pena de morte E se ele tivesse Morrido Preso Ele era inocente Hã? Ah, porque tem gente Que está dizendo pra mim O tempo todo aí Que tem que matar mesmo Preso Preso tem que morrer Preso tem que isso Tem que aquilo Aí lá vai de novo O pobre do Alisson Mota Aqui Recebeu um monte De mensagem Dizendo pra eu levar Pra minha casa Os bandidos E tal e tal Não quero ninguém Lá em casa não, tá? E ninguém Que tem que ter Ninguém dentro de casa Que é bandido Tem que estar preso Tem que estar recluso Tem que pagar O que deve Pra sociedade Agora Nós não podemos Querer Que as pessoas Morram Executadas Execução A morte A pena de morte Não faz parte Do nosso Ordenamento Jurídico E pelo motivo Que eu acabei De declarar Aqui pra você Sou contra A pena de morte Mas sou favorável A prisão perpétua Já disse isso Várias vezes E vou insistir Sou favorável Acho que tem gente Que não tem condições De viver em sociedade E se eu tiver Que pagar Com os meus impostos Uma pessoa dessa Pra ficar presa Porque ela vai Trazer desgraça Pra sociedade Eu prefiro isso Prefiro pagar Com os meus impostos Uma pessoa Pra ficar presa A vida inteira A ter essa pessoa Circulando na sociedade Matando Traficando E acabando Com a vida Das nossas crianças E dos nossos adolescentes 12 horas e 7 minutos O que vem pela frente Diretor? Olha só Marquinhos e Pereira Tá acompanhando Todos esses Esse apanhado Das unidades prisionais Tá trazendo pra gente Como é que tá O nosso sistema prisional A Marquinhos fez Uma matéria especial Uma matéria justamente Pra fazer esse levantamento Da unidade prisional Do Puraquequara Do complexo penitenciário Anísio Jobim E também Do instituto prisional Antônio Trindade A polícia segue Com as investigações E ouviu Quantas pessoas Diretor Quando eu peguei Só o número Ouviu 20 pessoas Já envolvidas Nesse massacre Essas 20 pessoas São agentes penitenciários Policiais militares Que estavam lá na hora E detentos Pra justamente Se chegar A uma conclusão E saber Quem são aí Os envolvidos Diretamente Nesse massacre E segundo informações Pelo menos 7 presos Estão presos Estão suspeitos De ter envolvimento Direto nesse massacre Vamos ver a reportagem Da Marquinhos e Pereira Na tela A polícia civil Já ouviu 20 pessoas Entre agentes penitenciários Detentos E policiais E conseguiu Identificar Pelo menos 7 presos Que podem ser Os mandantes Do massacre Mas que ainda Não prestaram Depoimento Como eles estão presos A gente vai Primeiro Coletar o máximo De informação possível Até pra confrontar Com essas informações Que eles falam Agora Seria Inocente De minha parte Achar que eles vão Contar o que aconteceu A segurança Nos presídios do estado Foi reforçada Pela polícia militar Inclusive na cadeia Pública de Manaus Que fica na área Central da cidade E para onde Mais de 250 presos Foram transferidos Sob protestos Do prefeito É um absurdo Se trabalhar aquilo Como presídio Porque aquilo Não é um presídio Não é de segurança Então coloca Indivíduos de alta Periculosidade lá É quase que um convite Para que eles fugam Fujam E façam O que estão Acostumados a fazer Contra a vida das pessoas O prédio centenário Havia sido desativado Em outubro Porque não tinha estrutura Para abrigar os detentos O sistema penitenciário Do Amazonas É operado Pelo consórcio PAMAS Que venceu a licitação Para explorar o serviço Por 27 anos Em 5 presídios Um contrato De mais de 200 milhões De reais O que o estado Paga Pela terceirização É a logística Do presídio Inclusive Assistência jurídica Assistência médica Reabilitação A parte armada Sempre foi da Polícia Militar Na tarde desta quarta-feira O Ministério Público Pediu ao Tribunal de Contas Do Amazonas A rescisão dos contratos Alegando que há indícios De mau uso Do dinheiro público E superfaturamento O sindicato Dos agentes penitenciários Do estado Critica a troca Dos antigos servidores Por funcionários terceirizados Nós temos uma escola penitenciária Que nos prepara E nos qualifica Para que nós possamos Gerir as unidades prisionais Até dezembro de 2016 Os presídios do Amazonas Tinham mais de 10.300 detentos A capacidade é de pouco mais De 3.100 vagas O complexo penitenciário Anísio Jobim O maior do estado Tinha mais de 1.200 internos No regime fechado A capacidade Era para 454 vagas É uma superlotação De mais de 170% Já há muitos anos Que falta água Aqui nesse lugar Então um presídio Que tem capacidade Uma cela para 8 pessoas Tem 28 presos nela Sem água É algo desumano Foi onde aconteceu O segundo maior massacre Da história Dos presídios brasileiros 56 presos Foram mortos Na rebelião Uma disputa sangrenta Entre facções Que querem controlar A venda de drogas No norte do país A gente está Mantendo contato Com todos esses órgãos públicos E a empresa Humanizare Que é quem tem o contrato Para administrar E dos agentes Que faz essa guarda toda Esse cuidado Dos nossos institutos prisionais Ela disse que Lamenta Lamenta tudo isso Que aconteceu Mas que nesse momento Não pode comentar O assunto E está prestando Todo o apoio Às investigações E fornecendo informações Para a investigação Do doutor Ivo Que é quem está Responsável Pelo levantamento Dessas informações Para identificar Quem teve envolvimento Direto nesse massacre Que aconteceu No COPAG E aconteceu Na UPP Que a unidade prisional Do Buraki Aquara Também teve quatro mortes Depois dessa confusão toda No domingo Na segunda-feira No domingo à tarde Teve quatro mortes Então A Humanizare Está fornecendo Todas essas Informações Está prestando Todos os esclarecimentos Solicitados Pelas autoridades E a gente espera Que tudo isso Seja esclarecido Agora Começa investigando Um massacre Uma briga Entre organizações Criminosas Entre facções Criminosas E se chega A uma investigação Administrativa Porque é isso Que está acontecendo Então contestando Já se está fazendo Uma investigação Administrativa Com relação Ao contrato Da Humanizare E a gente espera Que tudo isso Seja apurado Porque não é de hoje Nem de ontem Que se tem revista Não existe tudo Nas unidades prisionais E se acha celular Acha arma Né? Não é de hoje Nem de ontem Que a gente vê isso E essa festa Essa festa toda Que teve Nessa suposta festa Que teve Então quer dizer Tudo isso Precisa ser levantado É muito temerário A gente fazer Qualquer tipo De questionamento Os presos Mas a gente pode dizer Os presos Que fugiram Fizeram selfie Selfie Brian Brian Hammer Hammer Não é Brian Alguma coisa Brian Brenner A direita fala Brian Brenner Brian Brenner Né? Foi lá selfie Na fuga Brian Brenner Tá bom assim Brenner E comendo jaca Com o pé Enfiado na jaca Fica até aqui O Femo A cabeça do Femo Porque o cara Tá preso Respondendo o processo Comendo jaca Gente boa Ousado Né? Fazendo selfie Lá no Facebook E tal Então tudo isso Precisa ser investigado Porque eles estavam Com o telefone Estão argumentando Estão argumentando Que tudo isso Foi passado Na hora da confusão Que teve uma destruição Lá do muro Que separava o regime Fechado Do regime semiaberto E que foram os presos Do semiaberto Que passaram Essas armas Que foram usadas No massacre Os facões As pistolas E uma espingarda Calibre 12 Que foi utilizada No massacre Tá sendo apurado Tudo está Sob investigação Da delegacia especializada Em homicídios De sequestros E o Ministério Público Os órgãos públicos Estão investigando O contrato Da Humanizare A presidente Do Supremo Tribunal Federal Que é a ministra Carmen Lúcia Está na cidade Já chegou na cidade Para justamente Acompanhar Todo esse procedimento E fazer um raio-x Do que está acontecendo No nosso sistema prisional O ministro da Justiça Alexandre de Moraes Esteve na cidade Já voltou Para Brasília Mas nesse momento A representante maior Do nosso poder Judiciário Que é a ministra Carmen Lúcia Presidente do STF Está na cidade Justamente Para fazer esse levantamento E para acompanhar Em loco Principalmente Porque houve Alguns argumentos Houve uns levantamentos De que O governo O Estado No caso As autoridades Estaduais Tanto a policial Como a Secretaria De Segurança Quanto a Secretaria De Administração Penitenciária Já tinha alguma suspeita Desde o ano passado De que Podia acontecer Esse Massacre Claro que a gente É claro que a gente Tem várias Várias Especulações Tem cartas Que são publicadas Aí Pelo WhatsApp Facebook Que é viral Que a gente não sabe Até onde Que pode dar Essa informação toda Mas A ministra Carmen Lúcia Está apurando E vai conversar Com todo mundo Para chegar a uma conclusão O Juscelio Paiva Vai trazer informações Que ele foi hoje cedo Onde o diretor Diz para mim Aqui no ouvido Que você falou Foi lá na unidade prisional Do Puraquequara Onde teve uma revista O Juscelio vai trazer Outros detalhes Para a gente Aqui na tela Juscelio Foi isso mesmo A revista ocorreu Desde a madrugada De hoje Aqui na unidade prisional Do Puraquequara Na zona leste De Manaus De acordo com A polícia militar 120 policiais Do batalhão de choque Participaram Das revistas Segundo a PM Ainda será divulgado Um balanço No decorrer do dia Mas durante a manhã Foram apreendidos Drogas e celulares Segundo a PM Não houve registro Até o momento De apreensão De armas Os policiais Também retiraram Alguns colchões De dentro das celas Aqui Do lado de fora Os familiares Não se aglomeraram Como nos dias anteriores Desde a rebelião Do último domingo Que terminou Com 60 mortos Aqui na capital Eu volto com você Ao estúdio Obrigada Juscelio Paiva Com essas imagens Você que está acompanhando O programa da comunidade São 12 horas De 12 horas e 16 minutos A gente vai para o intervalo E volta já já Não sai daí não Eu vou domingo Eu vou domingo Eu vou domingo Legenda Adriana Zanotto